Bem pessoal, muita gente aqui tem me perguntado sobre o painel viral. O que é isso? É diferente do que era feito anteriormente? São os mesmos testes ou não? O que acontece? A gente está vivendo uma pandemia de Covid-19, onde o PCR foi muito falado, como um teste para se identificar o Covid. A gente tem vídeo aqui e todo mundo meio que sabe já como é, aquele teste de cotonete e tudo isso. Depois a gente começou a falar da H3N2, final do ano, número grande de casos e tal, e continua agora. Então a gente começou a viver esse surto da H3N2, que é a variante DARV, né? E aí o que começou a fazer? Começou a ter casos, e aí vocês viram muitas vezes na mídia, as pessoas estão infectadas por um, pode ser um, pode ser outro, qual a diferença do sintoma, o sintoma é parecido, não é? Eu começo a comer a garganta ruim, eu começo a espirrar, é por causa de um, é por causa de outro? Não. O que a gente tem que imaginar é o seguinte, infelizmente, né? Às vezes o dado clínico, a informação clínica, o sintoma que a pessoa está sentindo, não dá para o médico ter certeza que uma coisa é outra. E aí ele acaba pedindo testes e exames que vão confirmar, isso é uma doença, isso é outra doença, né? No contexto que a gente está vivendo, da pandemia, que tem muitos vírus de vias aéreas respiratórias, que dão sintomas muito parecidos, que a gente tem que fazer, testar. E aí entra o contexto do painel viral, que com certeza esses painéis virais que estão vindo agora, estão vindo com esses dois e mais alguns. Estão vindo com H3N2, né? Testando para ver se você está com o vírus de influenza e testando também para ver se você está com a COVID-19. Então o painel vai incluir outros vírus, que não só esses, né? Ele inclui vários vírus e um teste na hora que você receber o resultado, com um exame só que você vai fazer, né? Para investigar, para identificar o parte do material genético do vírus e aí identifica que subtipo de vírus é. Então é essencial o painel viral, em especial doenças que a clínica, que é como o médico conversa, o sintoma que você está sentindo e tal, elas não diferenciam tão bem. São doenças muito parecidas. O médico pode até suspeitar mais uma do que outra, mas dificilmente ele vai bater o martelo só pela clínica. Lembrando, o médico que vai avaliar se precisa ou não. Tem muitos casos que são casos muito leves, né? E ele vai fazer essa avaliação. Hoje em dia, com a COVID-19 e tudo isso, na pandemia, foi testada a maioria das pessoas e está havendo uma escassez de testes, né? Mas obviamente, a informação que você tem, se é uma coisa ou outra, isso vai ajudar bastante, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.